O número de casos de dengue na região e no Brasil tem gerado alerta a vários municípios. O último balanço aqui da cidade de São José dos Campos indica 2.250 casos confirmados até o dia 19, a última segunda-feira. Não há nenhuma morte constatada até o momento, mas claro que isso gera uma preocupação. É por isso que a gente tem que se atentar ali às formas de prevenção. E justamente sobre isso eu vou conversar agora com ele, que é chefe de divisão da vigilância entomológica e zoonose aqui de São José dos Campos, doutor Diego Amaral. Diego, por favor, vamos começar falando um pouquinho sobre as ações que a prefeitura vem fazendo aqui na cidade. Obviamente estamos priorizando aí regiões onde a gente tem uma concentração maior de casos para conseguir conter o vírus, a disseminação do vírus da dengue através das ações de controle de criador e nebulização visando combater o mosquito Aedes aegypti. Perfeito. E essa força-tarefa está concentrada em alguma região específica aqui da cidade? Os casos de dengue, eles estão espalhados pelo município. Um ou outro ponto, quando notamos um excesso de notificações, uma alta nas notificações em determinada região, estamos analisando aí o cenário semana a semana, qual é a melhor estratégia de combate. Na última terça-feira, realizamos uma operação casa limpa em conjunto com a defesa civil no Parque Interlagos, Jardim Mesquita e Torrão de Ouro. Lá, junto com a defesa civil, agentes comunitários de saúde, caminhões da Secretaria de Manutenção da cidade passaram e retiraram cerca de 4 toneladas de inservíveis que poderiam aí se tornar criadoras do mosquito Aedes aegypti. Além disso, em parceria com a Guarda Civil Municipal, também tivemos a utilização de drones para fiscalização de algumas áreas onde a gente vinha tentando um acesso a áreas que a gente recebeu denúncia ou áreas que concentram muitos criadores, nós chamamos de pontos estratégicos, e que o monitoramento aéreo pode contribuir. Então, uma ação multidisciplinar com compartilhamento de recursos visando a intensificação dos trabalhos relacionados ao controle da dengue. E quais formas de criadouros podem contribuir para esse avanço, para essa proliferação da larva? Todo recipiente que possa acumular água, por menor que ele seja, ele é um possível criadouro. Nós já tivemos registro, por exemplo, de larvas de mosquito em tampas de garrafa que estavam viradas e acumulou água. Então, a gente está falando aí de um recipiente que está com 50, menos de 100 ml, já é mais que o suficiente. Na nossa última avaliação de densidade larvária, realizada em outubro de 2023, cerca de 50% dos nossos criadores estavam, de alguma maneira, relacionados a plantas. Era o prato de planta, o vaso de planta, a planta aquática, a bromélia. Então, demonstra aí que um item que é para decoração das casas, para proporcionar o aconchego, pode guardar um perigo aí relacionado, se não tiver um manejo adequado, ser um criadouro de dengue. E qual que é a orientação que vocês passam para a pessoa que encontrar um criadouro? Ela mesma elimina ou ela liga para o CCZ? Obviamente, a ação popular, ela é muito importante para cuidar da sua própria casa, para conversar com seus vizinhos, seus grupos sociais, através das redes sociais. Tudo isso é muito importante para alertar a população sobre o risco da dengue. Entretanto, caso tenha algum ponto mais crítico que o munícipe deseje, fazer uma denúncia para a prefeitura, basta ligar no 56. Essa denúncia pode ser sigilosa, ou seja, o setor não vai receber quem fez a denúncia, recebemos apenas o endereço que está sendo denunciado. Nós encaminhamos a nossa equipe para tentar sanar a situação. E se for impossível sanar essa situação, nós podemos também recorrer à ação fiscal através da aplicação de multas. Para a gente finalizar, quais seriam os principais sintomas da dengue? E se a pessoa estiver sentindo algum deles, o que ela deve fazer? Quem ela deve procurar? Os principais sintomas que a gente pode destacar da dengue? Febre, dor de cabeça, dor ocular, dor atrás dos olhos, como as pessoas falam. Mas eles podem ser também um pouco mais generalistas. Vômito, diarreia, dor no corpo. Então, tudo isso pode ser um sinal da dengue. A gente tem observado alguns casos aí onde uma simples diarreia, a pessoa vai, faz o teste e está positivando. Então, é importante de tudo. Sentiu algum desses sintomas? Procure o serviço de saúde. Em caso suspeito ou caso positivo, haver o manejo adequado desse paciente, com a reidratação, a medicação correta, ou seja, procurar o serviço de saúde através das unidades básicas de saúde ou também das unidades de pronto atendimento, evitando a automedicação. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelas informações. Então, é isso. Vamos todo mundo ficar muito atento ali às medidas de prevenção, aos sintomas também, né? Que é muito importante. Se algum sintoma aparecer em você, procure, claro, um médico para que tudo seja tratado da maneira correta. De São José dos Campos, Leonardo Lobo.